O que é o diabo? Quantas vezes você tentou resistir ao diabo e falhou? Nem podemos contar, não é? Porque se eu não me submeto a Deus e se Ele não está fazendo sua vontade por mim, eu nunca vou poder resistir ao diabo. Isso não é complicado. É simples. Mas não é sempre fácil. Quero te dar boas-vindas para a nossa última. Sessão. De. Dez. E viemos por um longo caminho, não viemos? É incrível. Quando você pensa sobre isso, começamos falando um pouco sobre a Kobe e a minha história. E começamos a falar dos cristais de água e daquelas pequenas coisas que a música afeta. E fomos para como o lobo frontal funciona e começamos a digerir e a dissecar a música. E aprendemos mais sobre música e fomos para uma jornada auditiva. E fomos por essa jornada auditiva e ficamos com os nossos ouvidos mais apurados para ouvir essas coisas. Então começamos a ir pela MCC e ficamos, uau, alguns problemas aqui. E trazemos tudo para a culminação da adoração, que foi a nossa última mensagem. E eu sei que foi bem pesado. Mas foi bem importante. Amém? Porque Deus merece a nossa adoração. E agora vamos entrar no que eu chamo de os quatro C's do cristianismo. Porque isso se chama dilema da distração. E o dilema da distração é que o Senhor, o que o Senhor quer fazer é ser o objeto da nossa afeição. O objeto da nossa afeição. Ele quer que o vejamos. Que olhemos para Ele e para todas as nossas necessidades. Não para música, não para entretenimento, não para nada mais. Certo? E então, precisamos de Cristo nesta mensagem. E quero convidar a sua presença aqui. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, eu oro para que o Senhor nos abençoe com o Espírito Santo. O Senhor disse que se dois ou três estão reunidos em seu nome, e Pai, estamos aqui reunidos no nome do Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse que a sua presença estaria aqui conosco. E Senhor, eu devo confessar que eu senti a tua presença durante todo este final de semana. Obrigado por estar aqui conosco, nos ensinando. Por favor, Pai, eu oro para que o Senhor esteja conosco nesta última mensagem. Que o Senhor nos guie e nos dirija e que nossos corações se emocionem com o que o Senhor tem para nós. Então, este dilema da distração é algo que está na vida de cada um de nós, sendo em um grau menor ou um grau maior. O diabo coloca muitas distrações por aí e isso cria um dilema para nós cristãos, certo? Bom, a coisa principal que o diabo quer fazer é em quebrar a nossa conexão com Deus. Isso é de fato tudo o que ele quer fazer e ele não liga para qual distração fiquemos envolvidos. E esse, como eu disse esse último sermão, veremos o que é chamado os quatro C's do cristianismo. E eu espero, ao vermos isso em Apocalipse 12 e 11, que você verá algo aqui que talvez você nunca tenha visto antes. Agora, este é um objetivo bem ousado em uma congregação instruída. Mas quando eu estava estudando a Bíblia e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Quando eu estava estudando a Bíblia, Deus falou ao meu coração em um dia e me mostrou algo que me ajudou a resumir tudo e foi bem emocionante e profundo para mim e eu quero compartilhar com você. Os quatro C's do cristianismo. O primeiro C, se você está anotando, é conectar. Então, o primeiro, em uma sucessão de quatro, o primeiro C é conectar. Se não estamos vitalmente conectados a Cristo, então toda a experiência cristã desmorona. Isso é verdade? Com certeza. Quando estamos conectados, então toda a experiência cristã pode ser construída? Vamos ler João 15, 4 a 8. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ou seja, conectar. O que significa permanecer? Com certeza significa se conectar, significa obedecer, significa seguir, manter, segurar, prender, se dispor, agir de acordo com, continuar, persistir. Certo? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não conectar ou se ligar à videira. Vocês também não podem dar fruto se não agirem de acordo comigo ou permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, se alguém persistir em mim, aquele que continua em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, sem uma conexão, vocês não podem fazer o quê? Quanto? Coisa alguma. Você não pode fazer nada. Então conexão é vital para o cristão. Então o diabo quer prejudicar ou macular a nossa conexão. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então se não estamos conectados a Cristo, se não permanecermos nele, se não dependermos dele, então temos um futuro totalmente diferente. E não é um de eterno amor e alegria e paz. É um de perda eterna. Se vocês permanecerem em mim, se vocês me seguirem, se vocês se manterem a mim, se vocês se prenderem a mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, persistirem em vocês, se elas se prenderem ao seu coração, pedirão o que quiserem e será concedido. Uau! Mas, muitas vezes, oramos e dizemos, Ah, Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Ah, tudo isso e tudo aquilo está acontecendo. E vamos e voltamos, dizendo, Ah, eu preciso do Senhor. Não, eu posso me controlar. Eu preciso dele. Não, eu posso me controlar. E ainda não queremos nos conectar a Ele. E nos perguntamos por que as nossas orações não são respondidas. Porque muitas vezes, Ele fala conosco pela Sua Palavra, mas não passamos tempo em Sua Palavra. Entenderam? Porque o Senhor precisa de um relacionamento recíproco, igual um esposo e uma esposa, que precisa ter que tipo de comunicação? Unidirecional ou bidirecional? Uma comunicação bidirecional? Então, quando temos uma comunicação bidirecional com Deus, nós oramos a Ele, somos nós falando com Ele, então Ele ou impressiona a nossa mente, ou revela a Sua vontade em Sua Palavra. Isso é Ele falando conosco. Então, se ignoramos as respostas que estamos pedindo, não é de se imaginar que não estamos ouvindo as respostas. Isso faz sentido? Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, Deus quer que sejamos grandes portadores de frutos. E os conheceremos pelos seus frutos. E assim serão meus discípulos. Então, o único jeito de ter muito fruto é estar conectado com Jesus, a videira. O único jeito de superar, em última instância, é achado em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como nos sujeitamos a Deus? O que significa nos sujeitar, pois, a Deus? Obedecer, claro. Quando você se sujeita a algo, você está obedecendo. Você está acima ou abaixo disso? Abaixo disso. Então, quando eu me sujeito a Deus, eu sei o meu lugar. Eu não sou o Criador. Eu sou a criação. E eu não vou pôr as minhas ideias acima das ideias do Criador. Amém? E então, eu sei o meu lugar e eu vou dizer, não a minha vontade, mas que a sua seja feita. Você vê que quando eu faço toda essa coisa filosófica do faço o que tu queres, quando eu me envolvo nesse estilo de vida, o que eu estou dizendo é, eu sei mais do que Deus. Estou acima de Deus? Não. Diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, quando vamos a Deus e nos sujeitamos, dizemos, eu não tenho as respostas. Eu não estou acima de você. Você está acima de mim. Eu me sujeito a você e eu te peço que mude o meu coração. Eu te peço que você haja através de mim. Porque a próxima parte do verso diz, resistia ao diabo. Porque se eu não me submeto a Deus e se Ele não está fazendo Sua vontade por mim, eu nunca vou poder resistir ao diabo. Quantas vezes você tentou resistir ao diabo e falhou? Nem podemos contar, não é? Mas quantas vezes você resistiu e teve sucesso? Espero que nem possamos contar. Amém? Qual é a diferença? Em uma estávamos conectados e Cristo pôde agir através de nós e Ele teve a vitória através de nós. Agora nós precisávamos ser participantes dispostos. É uma palavra de ação. Resistiu o diabo. E então, é claro, diz, o diabo fugirá de vós. Veja, na verdade é uma equação. Isso mais isso é igual a isso. Submissão, mais resistência com a sua força e poder, igual a vitória, o diabo fugindo. Isso é poderoso para mim. Agora, Salmo 50, verso 15 diz, Então, Deus está dizendo, se você tem questões em sua vida, se você tem problemas em sua vida, se você se sujeitar a mim e se você me invocar, eu estarei lá por você e você me glorificará, porque você terá a vitória. Porque Deus quer algo para nós e isso é a vitória. Você acredita nisso, igreja? Amém? Agora, eu tenho um relacionamento saudável com a minha mãe. Louvado seja Deus. Era bem difícil quando eu era uma criança, mas Deus nos curou e resolveu tudo entre nós. E às vezes eu... Eu ligo para a minha mãe. E às vezes ela tem a audácia de não responder o telefone. Eu escuto. Olá, aqui é a Pam. Me desculpe, eu não estou aqui agora. Ela não é a Pam. Não é de verdade, é uma cópia ruim da Pam, certo? Eu não estou disponível agora, mas deixe uma mensagem e eu te retornarei assim que eu puder. Mas mãe, eu preciso de um conselho. Mãe, eu preciso falar com você sobre algo. E ela tem a audácia de ter uma vida além da minha. Mas aqui está o que é tão incrível para mim sobre Deus. Cada vez que eu chamei a Deus, eu nunca caí na caixa postal. Amém? Nenhuma vez! Sempre Deus esteve no outro lado. Sempre. Bom, Ele está aqui, mas... Você entendeu a ideia? Ele sempre... Esteve lá por mim. Ele sempre teve as respostas que eu precisava. Mas... Eu precisava invocá-lo no dia da angústia. Veja, o diabo diz... Não, 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 não. Eu sei que as coisas são difíceis. Não se preocupe. Apenas escape para todas as minhas coisas. Escape para os meus filmes e as minhas músicas. Porque, sabe, é isso que vai te ajudar. Não. Essa não é a realidade. Se eu for a Deus primeiro... Se eu o quê? Se eu invocá-lo quando tiver problemas... Ele irá. Não diz que ele vai pensar. Ele não vai me retornar depois. Ele diz, eu te livrarei. E tu me glorificarás. Qual é o primeiro C? Conectar. Isso mesmo. Mensagens aos jovens 431. A comunhão com Deus estimula bons pensamentos. Podemos também dizer conexão com Deus? Claro. Estimula bons pensamentos. Nobres aspirações. Percepções claras da verdade. E altos propósitos de ação. Os que assim ligam o coração a Deus. São reconhecidos por Ele como seus filhos e filhas. Estão continuamente subindo mais alto. E mais alto. Obtendo mais clara visão de Deus e da eternidade. Até que o Senhor os torna canais de luz e sabedoria para o mundo. Veja. Conexão com Deus deve acontecer. Antes de avançarmos para o segundo C. Com algum tipo de poder. Havia um tempo. Quando eu não conhecia a minha esposa Colby. Isso foi um período sombrio na minha vida. Havia um tempo. Em que eu não a conhecia. E. Eventualmente. Eu vi ela. E eu quis me conectar a ela. Então eu fui a ela. E disse. Oi. O meu nome é Christian. Quer casar comigo? Você acha que isso aconteceu? Não. Se eu tivesse dito isso. O que ela faria? Ela ficaria. Ou sei lá. Ela falaria. Quem é você? Eu nem te conheço. Por que ela não iria. Querer estar comigo? Por que ela nunca se conectou comigo? Certo? Então às vezes. Queremos levar as pessoas para um diferente nível de cristianismo. E esperamos que cheguem ao segundo C. Que é. Comprometimento. Tentamos fazer que elas cheguem a esse nível. Antes de a deixarmos chegar no. Nível. De conexão. E aliás. Conexão nunca. Nunca para. Eu ainda me conecto com a minha esposa. Quinze anos depois. Bom. Dezesseis anos e meio agora. Mas estamos casados há quinze. Então. Muitas vezes. Tentamos estar. Em um nível de comprometimento com o Senhor. E é claro. Diz no Salmo. Trinta e sete cinco. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele o fará. E o que significa entregar? Significa se comprometer. Ser posto de lado. Certo? Então. Por exemplo. Se eu entregar ou comprometer algum dinheiro. Eu estarei pondo de lado. Não é? Claro. Então o que acontece é. Que tentamos às vezes. Alcançar pessoas. Para fazer um comprometimento com Deus. Às vezes. Em apenas vinte e oito dias. Com um seminário de profecia. Desculpa. De espírito de profecia. E queremos que elas entrem em comprometimento. E esperamos que elas tenham se conectado. E tenham tomado uma decisão de. Sim. Eu farei isso. E teria uma vida com Jesus agora. E amigos. Às vezes. Esse formato não funciona. Eu não estou criticando ele. Mas há algumas coisas que devemos ter cuidado. Por isso que eu agradeço aos pastores e anciãos. E aos leigos. Que na verdade. Estarão nos seminários. E apoiarão os seminários. E farão amizade com os que estão visitando. Porque precisamos fazer um evangelismo pela amizade. Aonde levamos eles em amor para a verdade. E eles dizem. Sim. Agora eu vejo. Eu vejo o povo de Deus aqui. E eu quero fazer parte disso. Então. O que precisamos fazer. É ajudá-los nesta fase de conexão. Com os nossos filhos. Precisamos ajudá-los a aprender. A se conectar com Jesus. Porque não podemos apenas dizer. Você precisa obedecer. Você precisa. Podemos fazer isso por um tempo. Enquanto estão pequenos. Mas quando o poder de raciocínio começa a entrar. Temos que ajudá-los. A aprender. Como se conectar com Jesus. Então eles mesmos. Entram em comprometimento com Jesus. Amém? Se não. É só o que os meus pais acreditam. Entregue teu caminho ao Senhor. O governo de Deus. Não. É. Como Satanás nos quer fazer parecer. Fundado sobre uma submissão cega. Um domínio irrazoável. Ele apela para o intelecto. E a consciência. Vim depois a razoemos. É o convite do Criador aos seres que formou. Isaías 1.18 A nós compete escolher se queremos ser libertados da escravidão do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, quando eu conheci a Kobe. Eu não esperava que ela cegamente se casasse comigo. Por quê? Porque ainda não tínhamos passado tempo juntos. Não tínhamos se conhecido direito. Posso confiar o meu coração a ela. Será que ela vai arrancar o meu coração do meu peito, jogar no chão e pisar nele? Ou eu acredito que ela será cuidadosa com o meu coração? Ou será que ela vai me ajudar na jornada da minha vida? E quando eu conheci ela, eu não era cristão? Temos os mesmos gostos. Temos as mesmas aversões. Gostamos do mesmo tipo de música. Gostamos do mesmo tipo de filme. E todas essas coisas, naquele tempo, essas eram as perguntas que eu faria a mim mesmo. E quando nos conectamos o suficiente. E eu acreditava que ela não arrancaria o meu coração do meu peito. Porque a fase de conexão estava acontecendo. Comunicação bidirecional estava acontecendo. Então, eu... Cuidadosamente, fui para o próximo passo e eu disse... Isso é meio patético, mas foi como aconteceu. Eu não disse... Você quer casar comigo? Eu não disse isso. Você quer ser a minha namorada? Eu não disse isso. Você quer ser a minha noiva? Eu não disse isso. Eu disse... Olha, eu gosto muito de você. Eu acho que gosto profundamente de você. Estou falando sério. Não é a verdade, querida? Sim, é a verdade. E eu disse a ela... Eu gosto muito de você. E é fácil de gostar dela. Então, eu disse... Eu gosto muito de você. E eu acho que você gosta de mim também. Mas eu não quero que sejamos namorado e namorada. Mas não vamos sair com outras pessoas. Isso foi exatamente o que eu disse. E ela disse... Ok, isso está bom para mim. Tipo... Uau, somos realmente iguais. Então, do que eu tinha medo? Eu tinha medo de rejeição. Eu tinha medo... Tinha medo de compromisso. Mas veja, amigos. O que Deus disse é... Veja, eu estou te convidando para vir e arrasoar comigo. Estou te convidando para vir e experimentar e ver que eu sou bom. Experimente e veja que você pode confiar o seu coração a mim. Porque eu nunca vou arrancar do seu peito e jogá-lo no chão. Você pode confiar em mim. O único jeito de chegarmos nesta conclusão é passando o tempo com ele em oração e em sua palavra. É assim que nos conectamos. Sem uma conexão, nós nunca, jamais, chegaremos ao ponto de querer um compromisso. Por quê? Pelo medo de rejeição. E se Deus me rejeitar? Mas quando aprendemos sobre o caráter de Deus, ele não nos rejeita. Então isso pode construir confiança e dizemos... Eu quero... Me cumprometer a Deus. E quase pensamos... Ah, eu espero que ele não me decepcione. Deus irá nos decepcionar? Não, o que estamos dizendo é... Eu espero que eu não o decepcione. É isso que estamos dizendo. E às vezes vamos decepcioná-lo. Mas sabe o quê? Como um cunjuge amoroso, é isso que ele é. Ele é o marido. Ele tomará a sua esposa de volta. Eventualmente fomos para a fase de comprometimento. Porque eu aprendi que eu podia confiar na Colby. Que ela podia confiar em mim. Que ela não me trairia. Tendo fé e segurança e confiança em Deus, nós temos tudo. E Deus nunca trairá a nossa confiança. Você pode confiar nele. Ele é sempre amoroso e pacientemente carrega as nossas fraquezas. E as nossas enfermidades. E sempre está pronto a perdoar as nossas perversidades. Você escutou isso? Ele não está nos jogando fora porque temos problemas? Ele não está? Ele está dizendo... Aqui diz... Ele pacientemente carrega as nossas fraquezas e enfermidades. E está pronto a perdoar as nossas perversidades. Ele está lá para nós, amigos. Você pode confiar nele. Em todo o caminho para o céu. E aqui diz... Então vamos andar mansamente. Confiantemente e humildemente perante Ele. Entregue seu caminho a Ele. Confie todas as suas preocupações a Ele. Pois Ele cuida de você. Amém. Uma imagem diferente de Deus, não é? Algumas pessoas têm essa imagem de Deus. Obedeça-me ou eu vou te queimar. Isso é... Isso é uma falsa doutrina. Bom... Kobe e eu passamos tempo juntos e nós, eventualmente, se apaixonamos um pelo outro. Me apaixonei por ela. Na verdade, eu disse... Eu agora estou apaixonado por você. Eu disse essas palavras. Apavorante para mim. Mas eu disse essas palavras. Entenda que eu tive vários relacionamentos antes deste e o meu coração tinha sido arrancado do meu peito e jogado no chão. Mas agora eu estava neste ponto onde eu acreditava que podia confiar nela. Então eu estava neste ponto onde eu disse... Sabe, eu te amo tanto que eu estou disposto a... Esquecer todas as outras 90% do tempo. Do que estão rindo? Qual é? Isso é um 9. Não é, professores? Isso é um 9. Não é um 10, mas é um 9. Você acha que ela deveria aceitar? Não? Nossa, vocês são difíceis. Que tal isto? Eu disse... Colby, eu te amo tanto que eu vou te dar 95% de mim mesmo. Agora isso é um 9,5. Ela deveria aceitar. Por quê? Não é 100%? Uau! Vocês querem 100%? Isso é possível para o ser humano ser 100% fiel? Sim. É sim. E ela deve tomar nada menos do que todo o meu coração. Amém? Na verdade, até gentios, sem a ajuda de Deus, podem ser fiéis. Mas imagine um cristão que está totalmente conectado. Não há nenhum problema em ser fiel. Certo? 100% é o que ela merece. Amém? Sabe o que é incrível para mim? É que... Deus... Sabe... Todos os nossos erros. Ele sabe quem nós somos. Não há fachada que colocamos. Ele sabe as lutas que temos, que talvez nem o nosso cônjuge saiba que temos. Ele sabe o que realmente está acontecendo em nossos corações. Ele sabe que às vezes nos perguntamos se isso tudo é real. Ele sabe que às vezes estamos falhando. Talvez estamos falhando agora. Ele sabe todos os pecados que escondemos. Na verdade, se Kobe soubesse de quão emocionalmente destruído eu estava, eu não sei se ela me aceitaria. Porque eu era um rapaz bem destruído. Com a minha infância abusiva e toda a porcaria e as coisas mentais que aconteceram durante minha infância, eu não sabia como amar. Eu era totalmente destruído. E eu acho que se ela realmente pudesse ler e ver o meu coração, ela diria... Ah, não obrigada. Mas sabe, Deus pode realmente ver. E Ele conhece os nossos corações. E aqui está a notícia mais... Bela do dia. Ele ainda te escolheu. Ele ainda... Me escolheu. E adivinha? Eu nem dei o meu 100%. Ele deveria me aceitar? Em termos lógicos, não. Porque às vezes eu fico, como a Bíblia diz, me prostituindo com outros amantes. Mas sabe o que é? Deus nos aceitaria. Mesmo se déssemos apenas 1%. Ele diz, eu posso trabalhar com isso. E Deus é um fazedor de milagres. Porque em um ponto da minha vida, eu dei talvez 1%. Eu nunca pensei que estaria pregando em uma plataforma, em uma igreja pelo mundo. Mas Deus é muito bom em trabalhar com 1%. Mas Ele não me deixou no 1%. Amém? Eu não sei em que porcentagem estou agora. Mas eu sei que não é 1%. Amém? Eu sei que não é 100%. Senão eu seria transladado, eu acho. Então essa é a realidade. Vocês estão aqui. E eu também. Então quer dizer que não somos perfeitos ainda. Estamos no processo de sermos feitos inteiros. E quando eu percebi que... Que eu seria dela e ela seria minha. Então eu finalmente disse, sabe o quê? Eu quero ter esse compromisso. Eu quero avançar com você. E quando eu aprendi sobre Deus, eu vi que Ele seria cuidadoso com o meu coração. Ele iria me ajudar, me amar, me treinar, ensinar. Ele iria consertar alguns defeitos. Ele faria tudo o que precisaria fazer. Eu percebi que Ele iria fazer porque Ele me ama de verdade. Vós sois geração eleita. São escolhidos pelo próprio Deus. O sacerdócio real. Viemos de uma família real, amigos. Somos uma nação santa, um povo adquirido. Isso quer dizer que somos um povo separado. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Então eu espero que o nosso amor a Deus seja refletido em nossas vidas. Eu espero que não estejamos adulando Ele, dizendo, Ah, eu amo Deus e vivemos a nossa vida negando a Deus. Eu posso dizer para Kobe, eu te amo, eu te amo muito. Me desculpa, porque eu fui sair com outra mulher. Me desculpa, eu nunca faria isso de novo. Ela poderia me perdoar? Ainda poderíamos seguir em frente e ter um relacionamento saudável? Poderíamos. É verdade, aconteceu. Quer dizer, não, não com a gente. Desculpa. Aconteceu ao redor do mundo. Louvado seja Deus. Certo, querida? Não aconteceu. Mas a realidade é, há perdão para o pecado. E se nos prostituirmos como vários livros da Bíblia descrevem, com os nossos ídolos, com os nossos amantes, e vamos atrás dessas coisas e nos voltamos para Deus, Deus não diz, tem certeza que você quer voltar desta vez. Ele diz, não, eu vou cantar por causa de você. Eu te amo. O que estava perdido foi achado. Deus ainda te escolhe. E ele ainda me escolhe. E quando ficamos juntos, começamos a nos conhecer como muitas pessoas fazem. Eu comecei a chamá-la de Colby, a minha namorada. E ela se tornou meu povo, de certo modo. Nos comprometemos um ao outro. Ela invocará o meu nome. E eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Veja, ela se tornou minha. E eu me tornei dela. E eu fui posto de lado. Me tornei um homem peculiar. Um homem separado para ela e para ela somente. Ou seja, eu vou negar qualquer outra mulher na face da terra. E francamente é isso que Deus quer de cada um de nós. Que neguemos qualquer outro amante por ele. Bom, eu pude escolher a Colby. Livremente. Ela não me forçou a escolhê-la. Eu não a forcei a me escolher. Nós escolhemos livremente. E é isso que Deus quer também. Que escolhamos livremente a amá-lo e a adorá-lo. Porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje é o dia de se escolher, certo? Porque amanhã pode ser tarde demais. Por vários motivos. Podemos sair deste lugar e podemos perder a nossa vida. E se eu adiar sem tomar uma decisão de compromisso com Deus? E eu perco minha vida e nunca decidi? E se você hoje está forte no Senhor? Mas amanhã você volta para aquele momento de fraqueza. E você não tomou a decisão. Hoje é o dia da salvação. E o diabo está tentando fazer tudo o que ele pode para nos distrair de tomar aquela decisão diária em nossa vida de cristãos. Ele nos diz para sair do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor. Apartai-vos de todos os amantes. Apartai-vos de todos os ídolos. Se afaste de todos os outros deuses. Ele diz, venha, saia. O espírito de profecia diz, pensemos na bondade de Deus. Vamos contar de seu poder. Cantar de seu amor. Vamos comprometer as nossas almas a Deus como a um fiel criador. E parar de nos preocupar e de nos inquietar. Deus irá nos ajudar a viver acima das coisas desta vida. E nos dará uma abundância de boas coisas para pensar e falar. Vamos para a presença de Cristo. Ele está purificando o santuário celestial. Vamos entrar lá pela fé. Provisão foi feita para a nossa purificação. Uma fonte de pecado e impureza foi aberta. Peça em fé pela graça de Deus. E você não pedirá em vão. Aqui está o que eu quero dizer, amigos. Você pode confiar em Deus com todo o seu coração. Eu te desafio a se conectar com Ele como você nunca se conectou antes. E quando você ver qual um belo e incrível Deus é. Então não hesite em se comprometer com Ele. Aproveite o momento. O que te impede de ser batizado bem agora? Quais obstáculos estão em nosso caminho? Quais distrações temos em nossas vidas que achamos que não podemos viver sem? Que coisas estão nos afastando de Deus e amigos não precisa ser apenas entretenimento? Filmes ou música ou livros? Internet? Pode ser o emprego? Pode ser o sucesso? Pode ser a fama? Pode ser o dinheiro? Pode até ser o ministério? Eu caí em armadilhas diversas vezes. Onde eu estive tão ocupado trabalhando para o Senhor que eu esqueci o Senhor do trabalho? É verdade. E aqueles que estão no ministério sabem exatamente do que eu estou falando. O primeiro C é... Conectar. E como nos conectamos? Diga de novo. Não consigo ouvir. Conhecendo mais sobre Deus. Nos conectamos com Deus. Vamos para as nossas Bíblias. Oramos. Passamos tempo com o Senhor. Isso é conexão, certo? Então, quando vemos o que Deus tem para nós e que precisamos dele em nossas vidas e que ele tem nada além de coisas boas a nos oferecer e para nos ajudar, então podemos ir para uma fase de comprometimento. E quando avançamos nesse comprometimento, estamos agora começando. Esse é o terceiro C. Estamos agora começando a nossa vida com Deus, assim como foi com a Colby. Quando eu a conheci, tivemos que passar tempo juntos para nos conhecermos. E quando eu vi que eu podia confiar nela e ela em mim, então eu comprometi minha vida a ela e ela comprometeu a mim. E então eu finalmente disse as palavras. Você quer o quê? Casar comigo? E eu fiquei de joelhos e tinha um buquê de flores. Eu acho que foi brega, mas foi assim que eu fiz. Sim. Amém! Ela disse que foi perfeito. Louvado seja Deus. Há uma grande história por trás, a propósito. Algum dia talvez falaremos da nossa história. É incrível. Então eu pedi para que ela se casasse comigo. E o meu coração ficou bum 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 bum, certo? E então ela disse assim, eu vi os anjos lá. E o Senhor me deu algo incrível quando ele me deu a Colby. Então eu avancei, eu comecei o meu relacionamento com a Colby. Sabe o que é triste para mim? É que muitas pessoas ficam presas na fase da conexão e nunca chegam na fase do comprometimento. Então nunca poderão começar suas vidas juntas e ter um casamento glorioso. E eu vejo isso no cristianismo também. Onde muitas vezes elas ficam nesta fase de conexão, ou quase uma fase de conexão, onde dizemos, ah, eu vou ver isso, vou ver aquilo. Nunca vamos a Deus para aprender dele diretamente. Vamos ouvir essa pessoa, vamos ouvir aquela pessoa aqui, vamos assistir aquele programa. Enchemos a nossa cabeça com isso tudo e ainda não nos conectamos pessoalmente com Deus. Então nunca chegamos ao ponto de comprometimento e nunca começamos o trabalho de Deus. Que coisa triste. Porque com certeza conexão é vital e comprometimento é vital. Mas amigos, até você fazer algo em seu cristianismo, até você fazer algo incrível para trazer almas a Jesus Cristo e começar o trabalho de Deus, você está perdendo uma grande parte de sua experiência cristã. É verdade. Mateus 28, 19 fala sobre começo. Ide. Essa é a primeira palavra. O que isso significa? Ir significa começar, amém? Ide. Em suas marcas. Preparar. Pare. Mas é isso que muitos cristãos fazem. Eles ficam com seus olhos no alvo. Jesus Cristo. Eles se preparam. Eles querem fazer esse compromisso. Mas eles nunca vão. Sabe com quantas pessoas eu conversei? Às vezes eu vou para igrejas ou organizações ou diferentes acampamentos. E eles me convidam de volta depois, talvez uns três anos depois, quatro anos depois. E dizem, você voltaria? Eu digo, claro, vamos voltar. E às vezes as mesmas pessoas que me contaram seus planos para o ministério de Deus há quatro anos ainda estão planejando para fazer algo a Deus no futuro. E eu digo, olá irmão, como vai? Você me falou na última vez em começar um restaurante vegano para espalhar a verdade sobre a mensagem de saúde. Como isso está indo? Bom, sabe, ainda estamos pensando nisso. E eu disse, alguns deles eu comecei boas amizades. E eu disse, então você vai pensar sobre isso o caminho todo até os portões perolados? O que está faltando lá? Ou é a conexão ou o comprometimento? E se temos uma conexão apropriada, teremos o comprometimento. Porque é uma progressão natural. Quando você ver Deus pelo que Ele realmente é, você irá querer comprometer sua vida a Ele. E você irá querer falar a alguém sobre isso, começando o trabalho de Deus. Mas se você não quer trabalhar para Deus e fazer algo pessoal para Deus, falta conexão ou comprometimento. Faz sentido? Mas eu não sei o que dizer. Eu não sei como falar, Christian. Bom, eu não sei como falar também. Na verdade, Moisés disse, e portanto Moisés disse, eu não consigo falar porque, quer dizer, eu não sei. Então ele tinha um problema de gagueira. Ou ele não sabia a língua. Eu francamente acho que foi ambos. Ele não falava direito e não sabia a língua. Isso é um grande problema de comunicação. Você não acha? Pelo menos para a nossa razão humana. Mas a comissão é, portanto, o id. Diz, id e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Moisés queria ir. Ele queria, mas estava com medo porque sua carne era fraca. E Deus disse a Moisés, vai, pois, agora. E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Mas eu tenho medo, Christian. Eu não sei como dar estudos bíblicos. Eu não sei como falar. Eu não sei como... Ok. Tudo bem. Mas Deus disse, portanto, vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele não falou isso? É claro que sim. Então o que isso significa é, quando Deus está pedindo para que façamos algo, Ele irá nos capacitar para fazê-lo. Essa é a verdade. Mas eu não sei como... Entregue a Deus. Quando eu era... Quando eu era jovem em minha fé. Nos meus primeiros estudos bíblicos. Era com oito jovens rapazes. Um amigo meu que foi criado como adventista veio para mim e disse, Ei, Christian, há um grupo de rapazes que querem se reunir para estudar a Bíblia. Eu nunca passei estudos bíblicos antes. Você quer vir? Eu disse, eu nunca passei estudos bíblicos também. E ele disse, bom, você gostaria de vir? E eu disse, ah, sim. Porque eu estava conectado. Eu estava comprometido. E eu queria começar no trabalho de Deus. Amém? Eu já estava trabalhando para diversos ministérios. Eu passava o máximo de tempo que podia em ministérios. Trabalhando como obreiro de Deus. Mas eu nunca tinha passado estudos bíblicos. Além de ter falado com a Colby. E de tê-la ajudado a ir ao Senhor. Mas eu queria estar... Eu queria começar o trabalho de Deus. Então eu disse, claro, vamos lá, vamos fazer isso. Tremendo. Enquanto os meus joelhos batiam um no outro, ok? Então eu fui. Porque eu conheci as escrituras. Vai, pois agora. E eu serei com a tua boca e te ensinaria o que há de falar. Agora eu tinha posto isso na cabeça. E eu acreditei que ele faria isso acontecer. Amém? Então nós fomos. E esse estudo bíblico durou por muitos, 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 muitos meses. E amigos, eu não era bom nisso. Estou te dizendo. Mas falei para eles. Olha. Sabe? Eu sou um recém-converso aqui. E eu estou disposto a estudar a Bíblia com vocês. E acabou sendo que eu fui o líder do grupo do estudo. E o que você acha que isso fazia comigo durante a semana? Até o próximo estudo bíblico. Sabe? Liga para mim. Ti, 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 ti. Um nove zero do céu. Dentro da palavra de Deus, certo? É interessante como isso funciona. Quando você está conectado, comprometido e está começando. É melhor você saber o que está falando. Então, eu continuei e eu disse a eles. Veja, eu não sei todas as respostas, mas eu sei que elas estão nesta palavra. Então eu não posso te dizer a resposta neste momento. Me dê uma semana e na semana que vem eu te darei a resposta. Justo? E eles disseram tudo bem. Então eu tinha tempo para perguntar para outras pessoas que estavam há mais tempo na fé e sabiam a resposta. Ou eu procurava por mim mesmo. Bom, eventualmente ficou apenas um rapaz. Aparentemente, eu não estava indo muito bem. Aparentemente, aos meus olhos. Sete desistiram e um rapaz restou. Até o rapaz que me convidou para fazer foi embora. É sério? Eu disse, senhor, você chamou o cara errado. Eu sou o cara do vídeo. Eu sou o diretor. Eu não sou um pregador público. Eu não sou um cara do estudo bíblico. Você está chamando o cara errado. E o senhor disse, Shhh, vai pois agora e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. E eventualmente aquele cara disse, a minha esposa pode vir no estudo? Eu disse, ah, sim, claro. Quer dizer que ele ainda está interessado. E adivinha o que Deus fez? Ele trouxe uma família mórmon do mormonismo para a igreja adventista do sétimo dia. E hoje eles são fiéis diáconos, diácono e diaconisa na igreja adventista. É porque eu fiz bem? Não. Mas é porque eu estava disposto, eu estava conectado, comprometido e eu estava disposto a começar. Amém? Então não há desculpa para você. Amém? A esposa do pastor disse, amém. Toda palavra de Deus é pura. Escudo para os que confiam nele. Mas eu tenho medo. E se eu desapontá-lo, senhor? E se eu falhar? Eu não sei. Se eu não fazer direito, eu vou afastar as pessoas. Não se preocupe com isso. Eu serei o seu escudo. E eu te darei resultados positivos. Porque Deus sabe quem que ele quer que fale com quem. Ele sabe disso. Porque ele é o grande jogador de xadrez. E ele está movendo todas as peças. Ele traz essa aqui e aquela aqui e mais essa aqui. E antes que você perceba, eles vêm e se juntam à fé. Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Eu te ajudarei durante a sua caminhada comigo. E quando você começar, eu te darei o fim esperado. Você terá êxito. E aparentemente, foi um fracasso. Porque perdemos sete deles. Não. Aos olhos de Deus, foi uma vitória colossal. Porque ganhamos duas almas para o reino. Amém? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. E do trabalho do amor. Que para com seu nome mostrastes. Enquanto servistes aos santos. E ainda servis. Então é sobre sair e compartilhar a nossa fé. Mas amigo seu, eu não tenho fé em Deus. O que eu vou compartilhar? Você vê porque a conexão é vital. A conexão deve vir primeiro. Então o comprometimento é construído na conexão. Então o começo na obra de Deus. É construído no seu comprometimento e na conexão. Faz sentido? Então você vê o porquê. O diabo só quer afetar e inibir a conexão. Certo? Então se ele puder nos distrair e afetar a conexão. Então ele sabe que a nossa experiência cristã começa a desmoronar. Bom, Colby e eu decidimos seguir em frente pela fé e começar as nossas vidas casados. Fomos ao altar e entregamos as nossas vidas um ao outro sem reservas. Começamos as nossas vidas juntos. Nos casamos e eu disse, eu aceito. E ela disse, eu aceito. Agora nessas palavras, eu aceito, o que isso significa? Eu aceito é entregar o meu coração e apenas a você. Eu aceito em proteger o seu coração. Eu aceito todas as coisas e todas as belas coisas. Em apenas duas palavras, eu aceito. E Deus já disse a nós, eu aceito. E ele está esperando por nós para dizer a ele, eu aceito. Por que não aceitaríamos? Porque nós não ainda aprendemos sobre ele. Antes do nosso casamento, nós não apenas entregamos as nossas vidas um ao outro, mas principalmente para Deus. E começamos o nosso relacionamento agora com ele. Nós dois dissemos, eu aceito. Para Cristo. Como embaixadora de Cristo, eu te imploro a começar a sua obra. Review and Herald, 16 de dezembro de 1884. A começar a sua obra, inteligentemente. Pegue as pontas soltas e amarre-as para agora e para a eternidade. Não é tarde demais para que os erros sejam corrigidos. Enquanto Jesus, o nosso mediador, está pleiteando ao nosso favor, vamos fazer a nossa parte na obra. Agora, ame a Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Com a coube, eu podia ter dito. E se eu dizer as coisas erradas? E se eu não fazer todas as coisas certas? E se ela disser não a mim? E se eu desapontá-la? E se, e se, e se, e se, e se, e se eu nunca tivesse decidido a me arriscar e ver se ela queria estar comigo? Amigo, eu podia ter perdido 16 anos do melhor relacionamento que eu já tive em minha vida. E amigos, e se Deus? E se eu decepcionar a Deus? E se Deus não me aceitar? E se, e se, e se, e se, e se? Nós não vamos pela fé. E perdemos as bênçãos de se estar em um relacionamento com Deus. Quer dizer, eu entrei em compromisso com Deus há 16 anos e eu vou contar, foi a melhor decisão da minha vida com Deus. Nós avançamos e fomos recompensados com um lindo casamento. Amém? Cristo, na palavra, é chamado de esposo e somos a igreja, somos chamados de noiva. E isto é um símbolo da conexão próxima que podemos ter entre nós e com Cristo. Podemos nos tornar um em Cristo. Filipenses 4, 13 diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja, é assim que funciona. Se nos conectarmos com Ele e comprometermos as nossas vidas a Ele, então é a força de Cristo que me ajudará a fazer todas as coisas. Não é a minha própria força. É claro, eu preciso ter a minha participação voluntária neste relacionamento. Assim como eu preciso ter a minha participação voluntária com a Colby. Então quando eu participo voluntariamente e Deus diz, Christian, eu quero que você vá ali e eu faça isso, eu digo, Claro, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A minha esposa Colby diz, Christian, você pode fazer isso ou aquilo? Eu digo, claro, querido, o que você precisa. E não, ah, pra que você quer que eu faça isso? Faça você mesma. Nossa, que relacionamento, né? Nunca tivemos isso. Se ela me pede algo, eu digo, mas é claro, eu quero servi-la. Por quê? Porque eu aprecio ela acima de mim mesmo. Eu amo ela. O mesmo com Deus. Se Deus pede para eu fazer algo, eu não fico inventando desculpas. Isso é refletir um amor para com Deus? Ou é tudo de boca pra fora? É medo do diabo? É falta de conexão ou comprometimento? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra a indústria da música, contra a indústria de filmes, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito um pouco, ficar firmes. Feito tudo para ficar firmes. Quando estamos conectados, quando estamos comprometidos, quando estamos começando, finalmente experimentaremos o quarto C, e ele é conquistaremos. Amém? Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se você está conectado, se você está comprometido, se você está começando, então você irá conquistar e iremos para casa. Amém! Mas, amigos, se não conectarmos e deixarmos o diabo macular esta conexão, ou lentamente rompê-la, ou apenas arrancá-la com um único golpe, nós não veremos o reino. Conexão é tudo sobre se conectar com o nosso Criador. Entende isso? Louvado seja Deus! Então, como nós, de uma maneira tangível, como nós, em uma maneira prática, nos livramos das distrações desta vida? Essa é uma grande questão, não é? Isso não é fácil? Como nos livramos disso? Permita-me, permita-me... lhe propor algo. Um desafio de 90 dias. Um desafio de 90 dias, onde começa com sem nenhum tipo de mídia por 45 dias. Será que isso é possível para o ser humano? Alguns acreditam que não. Um corte total na mídia, por 45 dias. É assim que funciona. Isso significa nada de TV. Isso significa nada de filmes. Significa nada de música. Significa nada de jogos. Significa nada de revistas seculares. Nada de livros que não tenham conteúdo espiritual. Significa nada de internet. Nada de Facebook. Nada de Netflix. Isso significa nada de mídia. É assim que você se livra disso? Isso é muito fanatismo? Não? Não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu pôr em uma perspectiva para você. Deveria uma pessoa que quer se livrar do... Alcoolismo. Deixar o álcool dentro de casa. O que eles deveriam fazer? Se livrar daquilo? 90%? De tudo? Você está falando sério? Você tem que se livrar de tudo? Por quê? Qual é o princípio aqui? Por que temos que se livrar de todo o álcool da vida do alcoólatra se ele quer superar? Por quê? Porque eles terão abstinência. E quando a abstinência vier, eles saberão qual é a solução para se livrar daquele sentimento ruim. E qual é a solução na sua cabeça? Beber mais, não é? Então, para o alcoólatra, não é sábio manter o álcool dentro de casa, porque quando eles estão fracos, e de fato eles estarão em algum ponto, se estiver no alcance de seu braço, eles bebem e perdem a batalha. Certo? Mas se eles jogarem fora, não apenas colocar cuidadosamente dentro da lata de lixo, caso eles queiram mais tarde, mas eles derramam tudo e depois lavam a garrafa para nem lamberem ela, certo? Então você joga fora, você quebra a garrafa na sua lata de lixo, e então, quando a tentação vier para beber, adivinha o que eles criaram em sua volta? Uma bolha. Amém? Isso mesmo, uma zona de segurança. Então, o que Deus quer fazer é colocar uma grande proteção em nossa volta. E então pedimos a Deus para nos proteger das coisas desse mundo. Pedimos a Deus para nos proteger das invasões do diabo. Dizemos, Senhor, por favor, mantenha o diabo longe. E então ele coloca essa cobertura de proteção. E então dizemos, ei, pessoal, que filme de Hollywood para maiores de 18 anos vocês querem assistir? Então a proteção vai embora e o diabo entra. Uau. É assim que funciona? É assim que funciona. Os santos anjos estão aqui dizendo, afastem-se, matilhas do inferno. Não, afastem-se. Esse é o povo de Deus. Eles pediram proteção, então estamos os protegendo. Saiam. E os anjos maldizem, não se preocupe, temos mais filmes chegando na Netflix. Não se preocupe, temos essas coisas chegando. Não se preocupe, eles irão navegar na internet e vai aparecer um anúncio. Você pegou a ideia, não é? E do nada esses... Anjos... Arrogantes e caídos. Que querem nos fazer mal. São convidados para a nossa presença. Porque aceitamos as coisas do diabo em nossa casa. E os santos anjos de Deus dobraram suas asas. E se afastam, minha sua vida é pega. Misericórdia, é isso mesmo. Nenhuma mídia por 45 dias. Então o que fazemos é chutar o diabo para fora das nossas vidas, se você preferir, por 45 dias. Agora, por que faríamos isso? Por que passaríamos por tudo isso? São boas perguntas. Porque descobrimos que cientificamente são necessários 45 dias para criar um novo hábito. Cerca de 40. Irá redefinir os nossos gostos. Nosso discernimento irá melhorar. Começaremos a ouvir a voz de Deus. Nossa experiência cristã alcançará novos níveis. O mundo ficará estranhamente mais fosco. Louvado seja Deus. E teremos tempo para investir em nossa caminhada com Deus. E iremos aprender a reter na quietude. Eu tinha me acostumado a ter nenhuma quietude em minha vida. Eu precisava que algo estivesse tocando de fundo, o rádio, a TV, algo que fizesse algum barulho. Porque, francamente, eu não queria estar sozinho com meus próprios pensamentos. Mas, ao eu passar mais tempo com Deus, Ele me ajudou a lidar com todos esses pensamentos ruins e com o meu coração quebrado, eu finalmente cheguei no lugar da minha vida, onde eu gostava do silêncio. Você sabe quão libertador isso é? Eu até gostava de ficar no padrão alfa e relaxar na natureza de Deus, escutando os pássaros e as árvores. Antes, eu dizia, esquece isso. Então, desafio dos 90 dias. Paramos de alimentar o cão carnal. Nós deixamos o cão carnal passar fome por 45 dias! No primeiro dia, nós deletamos todas as mídias de nossas vidas, que o Espírito Santo revelou sendo um problema em nossas vidas. E então, deixamos de lado as coisas que não temos tanta certeza. Apenas deixamos de lado. Então, substituímos o tempo livre agora. E acredite em mim, haverá muito tempo livre. Você ficará chocado de quanto tempo você tem em sua vida. E substituímos esse tempo livre com coisas produtivas. Muitos dizem, eu nunca faria isso. Então, Deus é mentiroso. Porque é dito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Isso significa que eu posso até viver sem o meu Facebook. Não consigo viver sem. Então, como a humanidade sobreviveu pelos últimos seis mil anos? É incrível para mim o que pensamos que precisamos para sobreviver. Como nos comunicaremos? Ah, eu não sei. Que tal dirigir para a casa de alguém e ter uma janta com eles? Eu sei lá. Pega o telefone e diga, Oi mãe, eu te amo. Não. Ei, eu estou aqui agora. Eu nem consigo escrever frases inteiras, só as consoantes. Não. Vamos pegar o telefone e conversar. Amém? O que o diabo está fazendo é, ele está cortando a comunicação, a comunicação saudável e vital em todo lugar que ele puder. Eu nunca conseguiria fazer isso. Eu não acho que eu conseguiria. Esquece isso. Se essa é a sua reação para este desafio, isso serve como um aviso que as nossas almas estão distraídas de Jesus. Você entendeu isso? Isso serve como um aviso. Se você disser, eu não vou fazer isso por 45 dias, então isso significa que algo mais está fazendo residência em seu coração e está te distraindo de Jesus. É isso que significa. Agora, aqui estão as exceções. Se você é um estudante e precisa do seu computador ou acesso à internet para fazer seus trabalhos, tudo bem. Se você está no trabalho e seu trabalho exige que você mande e-mails ou que você use a internet ou assista a um vídeo de treinamento ou seja o que for, tudo bem. Não é disso que estamos falando. Isso não seria prático. Não podemos apenas tirar, sabe, 45 dias das nossas vidas. Precisamos das nossas rendas. Eu entendo e precisamos estudar. Eu entendo isso. Se você está na igreja, fazendo música na igreja e precisa ensaiar, isso é ótimo. Se você está tendo aula de música, isso é ótimo. Se você está tocando rock pesado, aprendendo a fazer... Eu diria não por 45 dias. Permita a Deus mudar os seus gostos. Amém? Então o ponto está em evitarmos as porcarias, evitarmos a dieta pecaminosa que alimenta o cão carnal. Agora não tem como escapar desse tipo de música ou esse tipo de mídia nesse mundo. Com certeza precisamos ir a lojas e a ir a lugares para fazer as nossas compras e temos que passar por aeroportos e ouviremos essas coisas. Então a questão é fazer o nosso melhor em nossas vidas pessoais. Certo? Porque precisamos mudar nossa dependência destas coisas. O que normalmente fazemos é correr para as músicas, correr para os filmes, para escapar, correr para um programa da TV para apenas relaxar. Em vez de irmos a Deus em oração e dizer Senhor, eu preciso de ajuda. Estas coisas têm se tornado distrações em nossas vidas. No dia 46, trazemos de volta apenas as músicas que sabemos que passaram no teste. E é claro, começamos no dia 1 a ler as nossas Bíblias e eu vou te sugerir a ler O Desejado de Todas as Nações. Quer saber o porquê? Esse é um programa de 90 dias e há 89 capítulos no Desejado de Todas as Nações. 89 ou 87? Quase 90. E cada dia, leia um capítulo e passe tempo na Palavra de Deus. Descubra algum processo de pensamento, alguma sucessão de estudos que você sempre quis fazer e comece! Mas eu não sei como. Vai, pois, agora e eu serei com teu cérebro e te ensinarei a estudar a Palavra de Deus. Amém? E pedimos a Deus para nos guiar ao analisarmos as músicas das quais não tínhamos certeza. Então, no dia 46, trazemos as músicas que não tínhamos certeza antes. Você ficaria impressionado de quão inteligente você é se ouvir aqueles exemplos agora. Uau! Por quê? Porque Deus mudou nossos gostos e preferências. Agora, aquelas músicas que eram questionáveis, você dirá Ah, essa tudo bem. E para algumas você dirá Mentira! Eu não tinha percebido isso antes. A cada nova semana que se passa adicione mais uma fonte de mídia passando pelo mesmo processo de pedir a Deus para despertar o seu discernimento espiritual e depois dos 90 dias você ficará impressionado de quão perto você se aproximou do Senhor. Em outras palavras, a sua conexão ficou mais forte. Amém? E é aí que está o nosso problema é a nossa conexão com o Senhor todas essas coisas vêm e nos distraem então esse é um jejum de mídia um desafio de 90 dias eu já tive anciãos eu tive pastores eu tive jovens presidentes de escolas pessoas idosas não importa diretores eu tive centenas e centenas eu não sei se já chegou a mil que fizeram este desafio e suas vidas foram mudadas radicalmente. eu recebi uma carta de uma diaconisa e o seu esposo era o primeiro ancião da igreja e ela disse eu só queria eu devia ter trazido a carta ela disse eu só queria te agradecer eu apenas quero adorar a Deus pelo que ele fez na vida do meu marido quando você ofereceu aquele desafio dos 90 dias ele decidiu fazer e eu ganhei um novo marido e ele já era um bom marido antes e ela disse ele abandonou tudo e aconteceu com ele como você disse ele tinha essa grande coleção de jazz e ele se livrou dessa coleção de jazz porque ele sabia para o que aquilo estava o levando ele está em chamas ele achava que estava em chamas antes e a sua esposa também ele está em chamas para Deus por quê? porque ele se desconectou do diabo e se conectou com Deus em 100% isso não é complicado é simples mas não é sempre fácil com a guia do Espírito Santo depois dos 90 dias determine se você deveria aceitar mais 90 dias combati o bom combate isso é bíblico combater é bíblico a propósito eu combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé amigos vou te dizer uma coisa eu também tenho testemunhos de pessoas aonde elas dizem eu decidi aceitar o seu desafio e naquele mesmo dia quando chegaram em casa disseram no final da tarde já estávamos subindo pelas paredes eles disseram nós não tínhamos percebido quão viciados éramos na sociedade secular e pensávamos que éramos a igreja alguns aqui neste local são severamente viciados e só será por muito tempo em oração com Deus que você conseguirá mas adivinha você consegue você consegue e sua vida será mudada para sempre quando você não estiver mais distraído desde agora a coroa da justiça me está guardada por quê? porque combatemos o bom combate da fé a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amarem a sua vinda e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte esse foi o nosso texto de abertura e adivinha os quatro C's estão em um texto vamos vê-los e eles quem são estes? a igreja e a igreja venceu ele o diabo qual C é o de vencer? conquistar isso mesmo e a igreja conquistou o diabo pelo sangue do cordeiro sua conexão com Cristo e pela palavra de seu testemunho eles começaram o trabalho de Deus eles saíram e começaram a falar as pessoas deste planeta do que o Senhor fez por elas e eles não amaram as suas vidas até a morte porque eles estavam completamente comprometidos amém e a igreja conquistou o diabo pela sua conexão com o cordeiro e pelo começo de dar o seu testemunho e estavam completamente comprometidos até a morte mas amigos sem a conexão não há vitória então eu quero te encorajar a ter por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo ele prometeu eu acredito e você terá isso durante todo o caminho para o céu não permita que o diabo te distraia mais quantos de vocês estão considerando a aceitar o desafio de 90 dias uau sério louvado seja Deus isso é impressionante eu posso te prometer uma coisa irá mudar a sua vida irá mudá-la você ficará em 90 dias um cristão um cristão mais conectado e como a nossa família talvez você tenha que fazer mais 90 dias e talvez mais 90 dias mas isso é apenas um ponto no tempo apenas um ponto e eu quero encorajar cada um de vocês para aceitar este desafio para dizer sim eu quero me conectar com Deus e somente a Deus esquece o diabo lance ele para fora e amigo quando você fizer isso sua vida mudará para sempre eu prometo na verdade esquece o que eu prometo Deus promete amém tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra perceba quem faz a obra Jesus Cristo aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo apenas precisamos permiti-lo fazer isso só precisamos dizer eu aceito amém vamos ter a oração final e eu quero convidar cada um de vocês quem quiser me acompanhar de joelhos e vamos buscar o nosso criador em oração Pai Celestial pedimos que ao nos entregarmos portanto a Ti que o Senhor entre em nossos corações o Senhor nos ajudará a resistir o diabo para que ele fuja de nós Senhor eu oro para que o Senhor ajude a cada um aqui que está tomando a decisão para fazer mudanças colossais em suas vidas e fique com aqueles que estão assistindo pelo mundo agora e os ajude Pai a tomar estas decisões também e para aqueles que já tomaram as decisões sim eu preciso fazer isso talvez eu não queira mas eu preciso fazer isso Senhor eu oro que o Senhor fortaleça a eles também eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós nos ajude a ficar mais perto de Ti e mais distante do mundo em nossa volta que nos distrai pedimos que o Senhor por favor responda esta oração de acordo com a sua vontade no nome de Jesus oramos amém 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 Amém. Amém.